Música O vereador professor Washington homenageou o padre Gerson Neide Francisco Costa como uma das maiores honrarias da Câmara Municipal. O parlamentar entregou ao padre, que também é diretor do Colégio Pio XII, o título de cidadão honorário do Rio. A homenagem aconteceu no auditório da escola em Guadalupe. Como o meu amigo padre Gerson, ele não é nascido na cidade do Rio de Janeiro, mas tem todas as suas raízes hoje instaladas na cidade do Rio de Janeiro. É, na verdade, um dos maiores cariocas que eu conheço. São poucos os cariocas nascidos que têm o amor, têm o carinho, têm a dedicação que o padre Gerson tem pela nossa cidade e principalmente por esse cantinho nosso aqui, de Guadalupe, de Odoro, Anchieta, Ricardo. Música 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 Música